Nova pesquisa Datafolha aponta Lula, mais uma vez, como favorito das eleições presidenciais de 2022. Hoje pela manhã, numa entrevista à rádio Sagres, de Goiás, Lula comentou essa pesquisa, que também apontou que a aprovação de Jair Bolsonaro caiu para 24%. Lula considera esse índice alto e disse que nesse cenário acredita que a disputa presidencial será entre o PT e a extrema-direita. O ex-presidente disse ainda acreditar que não há espaço para uma terceira via. E uma última notícia, a Polícia Federal fez busca e apreensão hoje num escritório e depósito da Precisa Medicamentos. A operação foi pedida pela CPI da Covid e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Os agentes estiveram nos interesses e apreenderam documentos. A Precisa, lembrando, foi intermediária na compra da vacina Covaxin, a vacina indiana, pelo Ministério da Saúde. Pediu o contrato. Foi rompido depois que denúncias de corrupção chegaram até a CPI da Covid. Eu vou chamar agora para a nossa conversa, então, o Kleber Carrilho, que é coordenador da pós-graduação em Marketing Político no IPAM, que é o Instituto Português de Administração de Marketing. Oi, Kleber. Saudade de você. Faz tempo que não aparece por aqui. Tudo bem? Agora sim com o som. Olá, Thalita. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. É um prazer estar na Rede TV, na Rede TVT, novamente. Kleber, vamos falar, então, sobre esse cenário político, com mais uma pesquisa apontando, então, que Lula está na frente, é o favorito nas eleições presidenciais. As movimentações, inclusive, desses últimos dias, desse mês de setembro, deixam um pouco claro o que Lula coloca, inclusive, nessa leitura que ele faz na pesquisa, que provavelmente 2022 será uma disputa entre o PT e a extrema-direita. Essa terceira via, no ato ali de 12 de setembro, parece que se mostrou improvável, né? Porque não teve ali, não teve muita gente, não reúne muita gente, não tem nenhum nome que surge a partir dessa movimentação. Então, eu quero uma leitura sua desse momento político, já encaminhando para 2022. Você sabe, Thalita, que pesquisas demonstram o que está acontecendo agora. Ou melhor, o que aconteceu até ontem, até anteontem, que são esses resultados que estão ali na pesquisa, na divulgação da pesquisa do Datafolha. É claro que não dá para adivinhar o que vai acontecer em 2 de outubro de 2022. Porém, é difícil, como você disse, que haja a possibilidade de uma construção de um nome de consenso ao centro que represente essa possível terceira via. E por que isso é improvável? Porque existe um trabalho de comunicação muito bem feito em dois lados, né? Tanto na extrema-direita, representada pelo presidente Jair Bolsonaro, que mesmo perdendo uma parte do eleitorado, ou perdendo a predileção de uma parte, principalmente de alguns setores do público, continua aí com uma força razoável de 25%, 26%, quase 30%. E, do outro lado, a gente tem o ex-presidente Lula, que consegue retomar uma parte do eleitorado que não votou no PT em 2018. E, como não há uma outra possibilidade de ter um nome que seja o contraditório a Jair Bolsonaro, ele também consegue fazer com que o movimento que poderia vir para um centro vá também para ele. Então, o que acontece aí é um processo muito interessante que lembra muito 2002. O ex-presidente Lula vai ao centro buscar votos, o que ele conseguiu em 2002, 2006 e também nas eleições da ex-presidente Dilma. E, provavelmente, vai ser o que vai acontecer em 2022. Porque, como eu disse, esse nome de consenso de um centro-esquerdo, ou mesmo centro-direita, não tem aparecido. E é provável, então, que ele esteja certo quanto a esta... É claro que as coisas podem mudar, é claro que pode haver algum outro fenômeno. E, principalmente, é muito claro que uma parte do eleitorado bolsonarista pode estar envergonhado. O que é um dado importante para a gente não achar que o Jair Bolsonaro já está derrotado. Ele tem um eleitorado que pode estar envergonhado, mas que ainda o apoia. Isso é uma hipótese. E outra coisa importante é que ele tem a máquina na mão. Ter a máquina na mão em ano eleitoral pode ser muito interessante para quem está no poder. Então, não dá para dizer, olha, já acabou a eleição, o segundo turno já foi vencido, Lula já é presidente. É muito complexo isso. Por isso que a eleição vai ser só em 2 de outubro e não a partir do resultado da pesquisa.